O que é o senhor? E aí, a gente vai informar que a situação da ONU e a Miamar, o Governo Unidade Nacional de Serviço, que é o combate militar muito mais BEMOS, que é a construção da Estado na reforma sistemática para a Miamar no futuro. Timor-leste, a gente vai reconhecer o Governo Unidade Nacional de Miamar e vai dar uma vez com a junta militar. Tindando Rihuruar o Noluresin e Daniel Arran. Se fego Estado no darmos laureado no velvopas halo advocacia barra com a democracia no direitos humanos e a Mianmar sobre o modo que sublinha Timor-Leste e apoio continua com o movimento pro-democracia Mianmar e a sua junta militar. Nuriante Fatima, VIP TV.